Esposa querida Na minha vida Peço que perdoes Os errinhos meus Vivendo por ti Agora sou outro E arrependido De tudo que fiz O nosso dilema Muito complicado Agora entendo Quem errou fui eu Confesso magoado Inconformado E hoje preciso Dos carinhos teus Querida Nosso lar é uma beleza Com franqueza Tempestade já passou Querido Hoje eu canto com ouvido Nosso lar está florido De carinhos e amor Querido Nosso lar é uma beleza Com franqueza Com franqueza Tempestade já passou Querido Querido Hoje eu canto com ouvido Nosso lar está florido De carinhos e amor De carinhos e amor Com franqueza Com franqueza Com franqueza